O garoto norte-americano, Jaden Reis, tem seis anos e vários motivos para estar triste. Ficou órfão de pai aos quatro anos e sua mãe morreu recentemente, vítima de um mau súbito. Apesar disso, não são lágrimas que vemos no rosto do pequeno, que mesmo sentindo falta dos pais, abraçou a missão diária de fazer as pessoas sorrirem. Por que as pessoas estão sempre tristes? Ele perguntou a sua tia Bárbara, com quem vive atualmente. E na intenção de coletar sorrisos e espalhar alegria por onde passa, ele teve a ideia de comprar patinhos de borracha e outros pequenos brinquedos e entregá-los a pessoas que estejam com expressão triste. Ele queria que as pessoas sorrissem. Então me perguntou como poderíamos fazer isso, afirmou a tia. Que aceitou comprar uma sacola cheia de brinquedos e acompanhar o menino em passeios. Ao entregar o brinquedo às pessoas, elas geralmente perguntam do que se trata. E o menino explica. É para você sorrir. Não há quem resista à proposta e ao sorriso encantador que recebem do garoto. As reações são diversas, mas algumas em especial tocam profundamente quem presencia o gesto espontâneo. No projeto chamado de Experimente Sorrir, Jaden já conquistou cerca de 500 sorrisos e tem uma meta ambiciosa, quer milhares. Em entrevistas, o menino expressa que sofre sim e sente muito a falta da mãe, do pai, mas vê-se claramente que tem aprendido a conviver com essa dor de uma forma toda especial. Isso é uma lição para todos nós. Mas e a pergunta? Por que as pessoas estão sempre tristes? Por que nos deixamos abater tão facilmente pelos problemas do dia a dia, a ponto de um pequeno acontecimento, uma discussão, uma frustração nos gerar um estado de desânimo e de tristeza? Por que valorizamos tanto as razões para chorar, se as razões para sorrir são tão numerosas na vida? Por que carregamos o senho fechado, os olhos preocupados, como se viver fosse um grande fardo? Muitos temos questões sérias para lidar. Enfrentamos desafios difíceis até na vida, na família, no sustento material. Porém, será que a existência é apenas isso? Será que não é possível viver um pouco melhor mesmo com todas essas batalhas diárias? Sim, é possível. Contudo, não existem fórmulas mágicas, segredos revelados apenas uns aos outros. Cada um deverá encontrar forças na intimidade do seu ser. Alguns sairão por aí atrás de sorrisos, entendendo que quanto mais damos, mais recebemos e maior felicidade acumulamos. Perceberão que, quando nos ocupamos em fazer o outro feliz, automaticamente encontramos nossa cota de felicidade e consolo para nossos flagelos. Assim sendo, haverá um dia em que a tristeza cederá lugar à alegria. Uma alegria constante, pois nosso coração estará repleto de amor. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia.